Sim. Boa noite. Sim, boa noite. Queria falar com o Sr. Márcio Filipe Sousa, por favor. Sou eu, por favor, quem fala? Olha, é aqui da companhia de eletricidade. É o Jorge Castro que está ao telefone. Olha, era para saber amanhã a que horas é que vai ter então alguém em casa? Não sei, o que é agora? Você falou com a minha esposa. Eu não falei nada com a esposa do Sr. Estou a ligar para si. Sim, eu tenho a ver com a esposa do Sr. Estou a ligar para si. É para fazer o corte da eletricidade para então depois a outra companhia ir fazer a ligação na próxima quarta-feira. Pois, eu não sei no que estou a corrente disso. Olha, você pode... É que amanhã não estou. Mas tudo bem. Nós podemos cortar no poste, entende? Depois, quando lá for a outra companhia na outra quarta-feira fazer a ligação, o Sr. tem que lhes dizer que foi a luz cortada apenas no poste. Eles retiram o contador, está bem? Até eu vou invitar o seu uso da manhã até quarta-feira. Sim, fica assim. Doutor? Sim, eu já vou ir à minha esposa e já falo com ela. Pronto, a sua esposa é a sua dona Sandra, não é? É. Pronto, tudo bem. Já está tudo agendado. Os homens vão fazer o corte por volta das nove da manhã e os outros senhores irão montar depois na outra quarta-feira por volta das seis da tarde. Eu já li o caminhão esposa. Eu não estou a perceber nada de quatro centavos. É que eu vou ficar a segunda-feira da manhã até quarta. Vai sim, porque eu já não tenho maneira de evitar o corte, Sr. Márcio. Este é o seu número? Este é o número da companhia de eletricidade, sim. Mas, oi-se, agora não há nada a fazer, Sr. Márcio. Por muito que eu queira, eu já não tenho maneira de evitar o corte. Mas o senhor tem algumas coisas em casa que se estraguem? Então, claro, se eu moro lá, qual é a morada que você tem aí? Isto é em Mangualde, por cima do restaurante Chafariz, é isso? É isso mesmo. Pois, é aí que nós vamos fazer o corte amanhã. Ah, eu já li a minha esposa. Sim, mas agora não adianta nada. Portanto, é só para alertar. É que se os senhores tiverem alguma coisa em casa que se estraguem, é melhor tirarem, para não se estragar, não é? Ok, adeus, obrigado. Pronto, entretanto, se quiser dar um alô ao Sr. Luís Pais, pode ser que ele consiga alterar esta situação. Ok, eu quero a luz, o que é que está a falar? Mas, se falar com o Luís Pais, pode ser que ele o ajude. Quem é o Luís Pais? O Luís Pais de Mangualde. Sim, eu tenho o que é que está a falar. O Luís Pais telefonou para o Planeta Alegria. Ok, já, 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 já. Eu sei, não há problema nenhum. Vamos ver lá para sair.